E aí 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 Vamos bater Bateu o que? Palma? Ah, tem isso aí também Nem lembrava, velho Mas eu nem lembro Tem muita coisa que eu nem lembro, velho Merda Merda Olá Ya Estamos na live Na imersão Roda Viva Então Hoje a gente vai falar do som Na parte de som Como foi a montagem O processo todo Do som em Roda Viva Eu sou a Camila Que operou o som Na peça A temporada Essa temporada toda E Estamos aqui O Felipe Nosso maestro Querido E o Clevinho Clevinho Salve, rapaz Microfonista Técnico DJ Sonoplasta Sonoplasta Me quer Dançarino Dançarino Do Michael Jackson Ajudante Do Botelho Do Lagartixa Do Juliano E por aí vai É, Carlinho É, então Saudade Muita saudade De fazer De tudo Foi uma loucura A gente terminou montando a peça A gente montou a peça Em, já Em, foi Quando? Março Março Para reestrear 14 de março Para reestrear É E não reestreamos É E aí E toda aquela loucura A gente já estava até assim Meio Eu já estava Um pouco cansada, né Porque A gente começa às vezes A entrar no automático Mas muita saudade, né Porque faz muita falta O A presença A gente Tem feito coisas online Peças E Muito material aí Online Da oficina Que está sempre ativo Mas Estar no teatro, né E criar E todo esse processo É muito Muito bom É Faz muita falta Nossa Que desespero, tá Assim, né Mas eu vou Falar um pouquinho De como eu cheguei Na oficina E depois Felipe vai Me lembrando das coisas Perguntando E vai vir Falar um pouquinho também Nossa É muita coisa, né É A gente chegou em 2018 Não, mano Aconteceu muita coisa Muita coisa mesmo Que É só tu vindo Trocando a ideia Pra lembrar É A gente começou Eu e Clevinha A gente chegou na oficina Pra fazer Rei da Vela O Rei da Vela Eu comecei operando No Rio, né E aí Vim pra São Paulo Já Tipo Me chamaram Pra Fazer Operar o som Em Santos Aí eu fui Voltando pro Rio Eu já larguei tudo lá E Influenciada Influenciada Assim Pelo 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 Luana O Pedro E o Anderson Né Então a gente voltou De Santos Do Rei da Vela Isso Em maio De 2018 E aí No bigode Aí eu conheci O oficina Porque eu não conhecia O oficina Né E Uau Luzinha de serviço E tal Mas assim Eu já Tava Naquela Ah Curti muito Né E aí a gente foi pro bigode Rapidinho Vamos no bigode Rapidinho Aí o Anderson Que eu tava conhecendo Ali praticamente Né Conheci lá em Santos Mas ele lá Ele me dava medo Né Era só E aí Ele falou Pô Você não quer vir Pro oficina Não Quer ficar aí no som Pô Sei o que Mas não tem dinheiro Aí eu falei Falei Pô Será Acho que sim Quero sim Pô Mas não falei nada Não falei Pô Sem dinheiro Como é que eu posso Recusar uma proposta dessa Tem dinheiro Tem dinheiro Mas tem Mas tá precisando Tá precisando Não sei o que Aí a Luana e o Pedro Falaram Ah não Não Mas tem sempre alguma coisa Aí na oficina Não sei o que Vem E E eu fiquei Numa semaninha em São Paulo É isso Aí um mês depois Eu já estava Já fui morar Com a Luana E tava em São Paulo E comecei Só que foi um período Do teatro muito vazio Né Não tinha Não tava tendo nada A galera tava Foi uma pausinha Do Rei da Vela E aí tava Esse rumor De Roda Viva De que a galera De que o Zé Tava querendo montar Roda Viva Mas ainda não tinha A resposta E um desses ensaios Encontro no teatro Eu até tava Me lembro Que alguém falou Ah O Chico autorizou Não sei o que Eu me lembro Sabe Depois de montar E tudo A primeira coisa Que eu fiz no teatro Acho que foi Foi a festa de Nina Né Essas coisas Mas assim Conhecer o teatro Botar a mão no equipamento E ver Meu Deus Não tem Não tem isso Não tem aquilo Onde é que tá E as coisas Iam aparecendo Assim Durante as montagens De Roda Viva Eu descobri Umas caixas Enfiadas Num lugar Depois eu descobri Uns cabos Enfiados Não sei onde E E aí Não tinha nada Não tinha caixa Nenhuma Monitor no palco E a banda Foi começando A ensaia Cada vez Precisando de mais coisa E assim Foi montando Roda Viva No teatro Afinal Poucos Porque eu tava Entendendo Ele descobrindo Ainda o teatro Tava bem Empolgada E tal E vendo Assim Nossa E não tinha Muitos microfones A gente E aí Quando foi Ficou certo Que a gente Ia ter um dinheiro Pra montar Roda Viva Um dinheirinho Pra levantar Essas coisas Que tinha Que precisava No teatro Foi uma Uma doideira E o teatro Não tinha nem Amplificadores De guitarra E baixa Direito Era bem E fiquei chocada E os microfones Do teatro São microfones São microfones Bacantes São microfones Que já De muitos carnavais De muitos Ai peraí Caiu um negócio E E eu falava Meu Deus Não vai ter dinheiro Pra comprar microfone Vamos comprar o básico Assim Pelo menos Os amplificadores Pra gente montar Roda Viva A gente fica Bular Não é possível Que essa banda Aquela bateria Assim Mas eu também Eu tinha uma outra Falei Ai não Pra montar a banda Sabe Eu lembro que Nos primeiros ensaios Vendo esses dias O e-mail Nos e-mails Do Zé E-mail de Das direções Anotações E tava assim O som muito alto A banda muito alta Abaixaram a banda Porque eu ainda li No começo Os ensaios ainda Sei lá Queria ouvir a banda Tipo O som de show Mas se for fazer Um som de show No teatro Pra uma peça Sei lá De quatro horas Três horas e meia Ninguém vai aguentar E fora O som ali De quem senta perto Da banda E já tem a percussão Que A gente Não é A gente Não é A forma ideal De microfonar Porque Não temos tantos microfones Não temos E a gente Conseguiu comprar Poucas coisas Mesmo Nessa Com esse dinheiro A gente fez Manutenção de microfones Que eu achei Que ia segurar Deu um mês Começou tudo a pifar E era um E o Clevinho Clevinho Precisa trocar Precisa entrar Precisa trocar Microfone Meu Deus O Clevinho No Roda Viva Ele Era nosso Microfonista Como estamos Ele começou Nessa troca De microfones Entrando em cena E tal Depois Entraram outras pessoas Substituindo A Luana Ficou um bom tempo Um brinde Luana Aniversário dela Não sei se ela vai aparecer Porque ela está Mas Um brinde E eu nem bebi Você nem falou Para você pegar um copo Eu falei sim Vocês que estão Mascando Deixa eu pensar Nas minhas anotações Porque Foi muito Eu estava curtindo muito O que me chamou A atenção no oficina Era essa musicalidade mesmo Sabe De trazer As coisas mesmo Importantes Do aqui e agora Do Sabe E na verdade Eu nem sabia Que eu curtia O teatro Perguntar Eu falava assim Ah você Curtiu Fábio Eu já Eu tive experiências Com teatro Eu fiz teatro Na adolescência Mas assim Eu não Na verdade Sei lá Peguei um bode Mas assim Eu ouvia falar Do teatro Oficina Quando eu fiz teatro E os professores Sempre falavam Dos excessos E tal Mas quando eu Fiz o Rei da Vela Eu adorei Assim E algo que me marcou Assim Eu fui muito legal No Rio No Rei da Vela Que a gente cantava A canção de Jujuba A técnica toda Sabe A luz E A Nashi Que era sonoplás A gente Era tão legal E assim Ali eu já tive Essa sensação De coro também De fazer parte do coro Porque O que eu Senti De começo Até da nossa Montagem De Roda Viva Dos ensaios Era isso Era todo mundo Fazendo parte Desse coro Mesmo Que às vezes Depois no final Eu estava um pouco Desgastada Mas assim Mas o sentimento é esse Ontem a live As lives foram muito bonitas Eu vi Todas Até agora Todas Mas Mas É do direção de cena Falando Do Dessa coisa Que De Tipo Quem está ali Na técnica Foi a A Maiteu Não Foi a Débora Que falou Que quem está ali Como Na técnica Tipo É 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 Então Assim Porque De uma certa Maneira Não é 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 A partir do momento Que a gente Pisa no teatro A gente Também está A gente A gente está Ligado em tudo E E E assim Claro Que eu Ficava Ligada em tudo Mas assim Nem sempre Eu consegui Curtir tudo Mas assim Bom Então Só falar um pouquinho É Achei muito legal Que a Camila Lembrou É Do momento Que ela chegou No teatro E ela e o Clevinho Chegaram No mesmo Momento Eu acho Foi um momento Muito Enfim Vou retomar um pouquinho Da Da minha história Com o som No teatro Para Chegar nisso É Eu Estou no teatro Desde 2011 E eu não trabalho Diretamente no som Eu sempre fiz A direção musical Mas quando eu cheguei No teatro A gente não tinha Técnico de som E A gente foi fazer A primeira apresentação Que foi Da Macumba Antropófaga Em Paraty Na Flip E Aí Como eu estava lá Eu conheci Um técnico de som Que era o Rodox Que Trabalhava comigo Já em outros trabalhos Fora do teatro Eu convidei ele Para o teatro E aí Ele começou a montar Um sistema de som Para o teatro Que naquele momento Estava um pouco Desmontado E os primeiros anos Que eu trabalhei No teatro A gente tinha Um patrocínio Da Petrobras E foi muito Foi muito importante E assim Proporcionou Para a gente A montagem De um sistema Muito bom Assim Talvez não o ideal A gente sempre teve Um projeto Que a gente nunca Conseguiu realizar Para o som do teatro Mas que Dava muito conta Um projeto Que o Rodox Fez Em oficina Acho que isso Depois até Camilo e Clevin Podem comentar É um espaço Muito específico Provavelmente Muito diferente De outros espaços Que eles já tinham Trabalhado antes Sonorizado antes Ele tem características De arquitetura mesmo Muito diferentes E também Uma demanda Da peça De muitas coisas Acontecendo Em lugares Muito diferentes Então Existem acontecimentos Sonoros E musicais Em vários espaços Do teatro Existe um número Muito grande De pessoas Que precisam Serem microfonadas Enfim Tem muitas questões É um espaço Muito complexo Mas que a gente Conseguiu montar Um sistema Que estava dando conta E eu sempre tive Enfim Uma interlocução Essencial Para dar banda E do coro Com o som Porque é uma coisa Que também Que me interessa Enfim E fez parte Dos meus trabalhos No teatro E A gente trabalhou Com um técnico de som Que foi o Rodox Durante um tempo E depois a gente Começou a ter Enfim Ele saiu Entrou Uma outra pessoa Que trabalhava com ele E começou a ter Um Como pode dizer Um fluxo Maior De entradas e saídas Nessa equipe De som Paralelo Paralelo com isso Lá pelo ano De 2016 Como Acho que tudo Tudo de cultura Assim no país Começou a Sofrer uma seca De dinheiro Mesmo A gente começou A perder Patrocínios Começou a ter Uma dificuldade Muito maior E acho que isso aconteceu Com diversos grupos Desde 2016 E É uma coisa Que foi se seguindo E foi piorando A cada Momento Então quando a gente Chegou em 2018 Que foi a época Que a gente ia montar A Roda Viva A gente vinha De um momento Em que o nosso equipamento Estava muito sucateado A gente tinha Muitas questões Assim Muitos equipamentos Quebrados Precisando de manutenção Muitas coisas Faltando E a gente também Vinha de um momento Que a gente teve Uma rotatividade Muito grande Na equipe de som Então essas duas coisas Somadas Fizeram com que a gente Tivesse digamos Um som Totalmente desmontado A gente não tinha Uma equipe fixa E não tinha Um equipamento Em ordem E eu não fazia O Rei da Vela Mas eu estava Na peça Que vinha antes Estaria na peça Que estava depois Continuei E segui trabalhando No teatro E foi maravilhoso Que aí nesse Momento Que a gente estava Com todas as atividades De som Apareceram Chegaram Fazendo o Rei da Vela A Camila E o Clevinho A gente acabou Se conhecendo Antes mesmo De começar O processo da peça A Camila Eu lembro Que fez A festa junina Com a gente Que foi também Um caos A parte de som Teve um som alugado Pela prefeitura Foi um evento Que a gente contou Com muitas bandas E Acho que era um evento Pelo Parque do Bixiga Também E o Clevinho Já estava trabalhando E eu lembro Que a gente fez Também um show Que a gente fez Uma série de shows Para ela tentar Levantar dinheiro Para a estrutura De Roda Viva E aí a gente teve Um show de umas bandas Lá no teatro O Clevinho Foi o técnico de som Nesse dia E Enfim Eu conheci eles E foi muito bom Porque Os dois são Extremamente competentes São ótimos técnicos E Microfonistas Sonoplastas Não Mas é isso E então Uma equipe Que tem muita Competência E além disso Isso a gente está falando De começo De 2018 Já são Três anos Com uma equipe Estável Então acho que Nesse meio tempo A gente tem muitas dificuldades Acho que a oficina Apresenta muitas dificuldades Acho que Como tudo Na linguagem do teatro Está sempre em transformação A gente está Transformando Descobrindo Novos recursos Novas possibilidades De sonorização No espaço Enfim De maneiras de fazer a peça Mas é muito bom Que a gente tem Uma equipe Que está trabalhando Há muito tempo Então a gente está Já Posso dizer Assim Pela minha sensação De que Agora tudo bem A gente está na pandemia O teatro está parado Mas mesmo assim Quando a gente voltar A gente está em condições Técnicas De som Muito melhores Do que a gente estava No final de 2017 E Enfim Então eu queria Só falar isso Para começar Falar que eu estou muito feliz De ver vocês Foi muito bom Encontrar vocês de novo Eu lembro também Que A equipe de som É uma das primeiras A ter que chegar No teatro E foi muito legal Que Roda Viva A gente ficou um tempo Em São Paulo E depois a gente Começou as viagens Assim A gente até voltou Para São Paulo E depois ia reestrear Em São Paulo Mas algumas Das últimas lembranças Que eu tenho de Roda Viva Foram as viagens A gente foi para Santos Para Guarulhos E para o Rio de Janeiro E eu também Eu gostava de acompanhar A equipe de som Chegava também cedo Para enfim Ver como é que estava o som E também ver As necessidades do som Para a banda E também ver Uma outra coisa Que é muito complexa Que é a questão Dos microfones Para os atores Às vezes não tem Microfones Para todos os atores Enfim Então Muito trabalho Eu fazer E aí eu ficava muito junto De vocês A gente almoçava juntos Chegava cedo no teatro Se estressava juntos Com os atores Que chegavam atrasados Ou com os problemas Que apareciam Então estou muito feliz De estar fazendo Essa live com vocês E acho que é isso Posso passar agora Para o Clevinho Já falei bastante também É isso Eu vou também falar Só um pouquinho Minha chegada No Oficina Que foi a Luana Que me arrastou Para lá A Luana Assim Eu tipo Eu nunca tive Um envolvimento Com teatro Saca Sempre fui Mas trabalhando Com Assim Com gig Eu tocando Assim Eventos Eu venho mais Da parte da rua Assim Para o movimento Hip hop E eu já trabalhava Numa produção Aqui na quebrada Aqui com a molecada Meu irmão Que faz luz Já trabalhou Na oficina Aí uma vez Ele falou Clevinho Tá rolando um curso De sonoplastia Ele via O meu escorre De som Que era na SP Aí eu fiz esse curso Lá na SP E aí num trampo Que teve com o Gero Camilo O Dedê me indicou Que era a Luana Que ia fazer a luz Aí nesse dia Eu conheci a Luana E o Pedro Que era um Era uma peça Fedra Por Fedra Um negócio assim Da Fedra Que tinha morrido E aí Nós fizemos Acho que era Uma virada cultural Ali na Praça Das Artes Acho que era Praça das Artes Aí dali Eu conheci a Luana E ficamos Tendo amizade Tocando a ideia Aí chegou 2018 Ela me dá um salve Falando assim Que o Que ia fazer uma peça Com o Rei da Vela Para viajar para o Rio Ficar uma cota lá Aí ela falou Se eu estava Precisando de um Eu falei Demorou Faço sim Só que nesse dia Aí ela falou Eu falei Mas com quem Ela falou Que ia ser coletivo Coletivo não Com teatro Oficina Aí eu falei Tipo assim Meu É sério Eu sou um pouco leigo Um pouco leigo não Agora eu não sou mais leigo Mas antes Cara Eu não sabia nada De teatro Não conhecia uma oficina Assim Porque eu Vim de outras Paradas Com música Voltado para essa questão Mas nunca pensava Mesmo trabalhar com teatro Que era pouca Só quando a galera Me chamava Para fazer alguma coisa Com algum coletivo De teatro E aí Quando eu fui Para a oficina Eu fui para o teatro Oficina A Luana me deixou Passou o endereço Aí eu ia lá Para a oficina Para fazer Para pegar Um ensaio Do Rei da Vela Aí tipo Chegamos lá Na Jaceguai Fiquei procurando Um número Assim Eu não achava Cara Foi muito louco Esse dia Foi muito louco Porque quem estava Logo na porta Quando eu cheguei Era o Zé Celso Só que Eu não sabia Nem que era Teatro Oficina Nem o Zé Celso Com todo respeito Aí eu cheguei Cara Sério Eu cheguei Com Com o papelzinho Assim Não Eu estava com o celular Peguei o celular E falei Senhor Com licença Onde que fica Esse número aqui O Teatro Oficina Sério Falei Para o Zé Celso Essa parada Aí o Zé Celso Acho que ele não Ou ele não me ouviu Sei lá Sabe Acho que ele também Estava fumando um Sei lá qual foi E aí ele só Olhou para mim Assim E virou E saiu Tipo andando Você sabe Aquele jeito Onde ele andar Bem lentinho Assim E aí tipo Eu só fiquei Olhando para ele E falei Acho que ele não Me ouviu Aí logo na cena Estava vindo A Fernanda Com a Lina Que a Lina Era bem bebezinha Aí eu perguntei Para a Fernanda Só que eu não sabia O nome Falei O que é Ela falou É assim Aqui é o Teatro Oficina Falei Não que eu vou pegar Vem ver um ensaio Aí beleza Foi na hora que eu entrei No ofício Na hora que eu entrei Falei Ô louco Como é que trabalha aqui Porque tipo Eu fiquei olhando as caixas Fiquei analisando tudo de som Falei Mano Isso aqui é um lugar Que deve ser louco Trabalhar Aí eu fiquei Tipo assim Mas só que Com o Rei da Vela Nós fomos no Rio de Janeiro E aí depois do Rei da Vela E ter conhecido também A chefinha lá no Rei da Vela Nós já tinha Já Já estava Bem já alinhado Já com a galera Do Do Oficina E tudo Já conhecia todo mundo Aí falaram que nós Ia fazer o Roda Viva Lá no Sesc Fizemos toda essa produção De ir lá no Sesc Fazer as reuniões E conversar Chega no dia Do Dos ensaios Também E aí quando chega Todo mundo ia ser Microfonado Nossa Aí eu já olhei a mesa 25 25 pessoas Microfonada A banda Monitor Nossa Meu cérebro Fritou naquele dia Véi Porque assim A chefinha lá no No PA E eu no monitor E ainda E ainda atrás de mim Ficou acho que A tela do A rampa Que chegava o Como era o nome do carinha lá O Iluminado Como é que é? Ben Silver É o Ben Silver É Uou tá Eu ficava atrás Exaltar É E aí o que acontece Como eu trabalho com monitor Eu tinha que ficar ganhando a banda Aí uma parte do Que as meninas fez Lá da cenografia Colocou atrás de mim Aí uma parte Olhava pra banda A outra parte Olhava Pra galera Pra galera do elenco Falei mano Aí tipo era um olho no padre E o outro na missa Sabe assim Nossa foi louco Assim Mas assim Eu acho que a parte E ainda foi no Teatro da Lina É muito louco O Roda Viva fez Dois teatros da Lina Oficina E lá no Sesc Pompeia Só que eu acho que O Sesc e Pompeia Já foi tipo Um Um ensaio E eu acho que Tudo pra nós Se preparar Pro restante Da temporada Do Roda Viva Que cara Era uma loucura Assim Acho que Assim Eu e a chefinha Segurar Cara 25 microfones Olha aí o monitor E a banda Assim Eu falei mano Precisava demais Mas se eu não Que nós sacava A condições E aí Eu também Eu não tinha a visão De trabalhar Com a chefinha Monitorando Chefinha Pra chamar de Chefinha Ou Camila Ou produção Ai Clevinha Você é louco Então Aí vamos falar Vai cortar Aí como eu não tinha A visão da Camila De que ela Monitorando o PA Ficava se comunicando Pelos headsets Telepatia É telepatia Aí quando eu entrava Clevinha 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 Nossa Quando eu tava Na boa Assim Monitorando a banda Eu olhava pro boteiro Botaria o boteiro Eu dava um sinal de ok Tá tranquilo Olhava pro i Tranquilo Eu já ficava Mais relaxado Beleza Aí quando a chefinha Dava um salve Ele me falou Clevinha 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 Não tá pegando O microfone O Ben Silva Eu falei Meu Deus do céu Nossa Era uma loucura Meu Isso Mas isso aconteceu Em todo Teatro Assim O oficina Era louco Porque nós fazíamos Sivirologia Se virava com o que nós Tinha Fazia todos os cabritos Gambiar Fazia um negócio Acontecer mesmo E assim Mesmo com o padrão De Sesc Que nós falamos Padrão Sesc Que tem tudo Que nós pede Também Também dava Alguns B.O. Que tinha que resolver Na hora E aí era a questão De ser mais garden Antes do cara Entrar Correr lá Pular Com chiclete Secar Fazer tudo Pra ele entrar Mas Eu acho Que nós pegamos Uma boa visão Mesmo no Sesc Pra temporada Restante Mas assim Quando nós Ficamos acostumados Com a tecnologia Do Sesc Com os microfones E tudo Já tinha antena Já tinha esquema De varrer Pra achar frequência Tudo Aí nós vamos Pro Entre aspas Assim Do digital Meio assim Entre aspas O analógico Da oficina Aí o bicho Pega Aí eu acho Que não tem técnico Assim Pra ver A outra parada Como é Aí eu falo Eu e a chefinha Que aqui é Bonnie Clyde Resolvemos O problema E foi muito louco Mesmo Desenvolver A parte de som Assim Chegar lá Dar uma mexidinha Como o Rodox Deixou Pro Roda Viva Quando nós vinha e saia Vixe Nós vamos ter que tirar Essa caixa daqui Colocar daqui Saca E ver o que não tinha O que dava pra usar O que não dava pra usar Porque no Sesc Nós usamos Quase 25 microfones Pro elenco todo Já no Teatro Oficina Tive que reduzir Ver quem tinha Uma voz Assim Aí já posso Tem que ver Com a Betinha E com a chefe Que imaginava um pouco Dos tons Das vozes Que ainda se colocava Do segundo ato Me mudar Também foi uma Uma parada muito louca Essa Assim É porque Além E também era Um teatro da Lina Porque você sai De um teatro da Lina Do Pompeia Aí vamos Com a Oficina Que lá também Já era um pouco Diferente Que nem que você Falou assim Que já O som Já era Já era Diferente Aí tinha Eu não sabia Que ali em cima Da banda Tinha aquela Placa lá Que era um Rebatedor Que nós usamos Muito o rebatedor Também Para ajudar Nós Para a galera Escutar Captar o som Assim também Mas como a banda Também ficava Debalho Esse rebatedor Também confundia Um pouco Fazer os reflexos Do som E tudo Assim Que foi uma parada Muito louca Assim Trabalhar Na questão de som Com Roda Viva Que era muito musical E era mil por hora Nossa E tipo assim Cara Tinha que escrever Até um roteiro Para a redução Porque Mano Abri microfone Fecha microfone Leva microfone Ali para o Mané Agora leva para a Xuxa Agora leva para Como é o nome da menina Que entrava lá Fazendo a entrevistadora Vangélica Vangélica Nossa Era muito louco Aí levava para o Mané Xuxa Vangélica Da Vangélica Pegava para levar Para os cowboys É cowboys Não é cowboys Aí depois Cara Era um jogo Muito louco Acho que O sertanejo É o sertanejo Meu Acho que era um jogo Que a chefinha estava Assim No Roda Viva Que era É da hora Foi legal para caramba Saca Mano Era muito Civerologia Sentindo antes da galera Entrar na peça Os microfones Porque não deu para Nesse lugar Num equipamento Tão assim Que nem era a Sesc Mas nós se viramos Porque o que nós tinha E assim Aí ia entrar um Aí a chefinha Clavinho Clavinho Não está funcionando Vai lá ver Aí chegava Contava rapidinho Se não der Entrava com o bastão Mas quando E quando falhava Também era muito louco Quando falhava No meio da peça E tinha que entrar Eu ficava assim Entra ou não entra Olha para a direção Olha para a chefinha Era muito louco Assim no começo Aí depois Durante o ano Foi tudo Já entrava E tudo assim Era muito louco mesmo É porque a gente estreou Em dezembro Assim No Pompeia Eu nem Foi uma loucura Eu nem me lembro bem Sabe Da peça Aquela coisa que passou Acabou Você fala assim Acabou Mas assim Foi O ensaio Assim Me lembro bem Da montagem E tal Foi gostoso Assim Quando acabava Dava certo Você ficava muito bem Mas assim A peça ainda estava A gente não sabia ainda muito bem De onde eles vão entrar Meu Deus Então Sabe Tipo A gente não ensaiou Quase nada No Pompeia A gente estreou lá Mas assim Realmente Tivemos todos os equipamentos Maravilhosos E tinha uma equipe E tinha uma equipe também Que ficava cuidando Pelo menos Da Da Das frequências Dos microfones Para não fugir Então no teatro A gente tem que fazer tudo É Na oficina Por isso que eu achei Que na oficina Foi mais massa E a gente chegou Na oficina Pleno verão Calor Então aquela coisa Os microfones Tinha acabado de voltar Da manutenção Foram um a um Assim estragando Tinha uns Mais resistentes Melhores A gente ia botando Assim Para os protagonistas E o coro Ia ficando cada vez mais Às vezes eu ficava Meio desesperada Às vezes eu Quando o bastão Estava lá na minha mesa Eu cantava um pouco No coro Então falava Meu Deus Ficava torcendo Karina Canta Depois quando a Betinha Começou a cantar Falei Não Pelo menos Dar uma preenchida Porque sim Ainda tem isso Porque às vezes Alguém do coro Tem uma cena E está fora de cena Trocando de roupa E não está no coro Naquela hora E aí falta Falta tenor Falta Falta soprano E fica às vezes Esquisito Tipo uma voz Soprano Uma voz Sabe Barítolo E aí fica Aí eu falo assim E aí quando às vezes Alguém que canta E eu não ouvia cantar Eu ficava assim Meu Deus Aí eu pegava E tentava cantar Sabe Então Pode parar E fora de outras loucuras De microfone Era Numa época de calor Suor A gente chegou ao ponto De secar microfone Com secador de cabelo Pedido Da maquiagem Alguém emprestou A Luana Era Luana Eu acho que estava Dessa época Meu Deus E agora não vai funcionar Preciso A gente chegou ao ponto De colocar microfone E o Manel Usou Algum tempo O microfone Sabe aquelas caixinhas De Que a galera usa no metrô Tipo Para fazer O Kael Para vender chocolate Eu tinha uma Que ele usava Para a caeca E eu falei Meu Deus Será que esse microfone Funciona no bodypack Aí tirei Botei Enrolava assim E funcionava É assim Ele ficou com uma voz De cara Que vende sardinha Era ela Médio grave A beça E a voz do Marcelo Já é grave Assim Mas assim Ruim Foi se virou Logia total Se virou logia Mas assim Mas é muito Horrível isso O fato da gente Não ter Um teatro Oficina Um teatro maravilhoso Sabe Que produz Cultura Em São Paulo Não ter um patrocínio Nem para Para os equipamentos Para a manutenção De equipamento Né Porque É muito Fico Triste Porque a gente Está mesmo Se virando E entra um dinheirinho A gente já pensa em comprar Mas assim Os microfones Foram comprar Esses microfones Que nós temos São da época Que o teatro Tinha patrocínio É São bastante caros Assim Nossa mesa de som Já está lá Cansada E é muito diferente Quando eu vou para o Sesc É claro Eu opero com 25 microfones O couro Mas assim A mesa me permite Eu tenho um controle De grupo Né DCA e tal Nossa mesa não Então a gente dá uma enxugada Uma simplificada É Mas também tem ali A coisa da proximidade Também Do teatro oficino Né Que é diferente A projeção da voz Eu acho que 25 pessoas Microfonadas no couro Que até agora Que também o couro Reduziu bastante Né Ao longo da Das temporadas Mas assim Ele reduziu E aumentou Em alguns momentos Também Mas assim Seria demais Sabe Eu acho que ficaria Sei lá Ficaria embolado Se eu botasse todo mundo É Nós era Nós entrava O nosso Os mic que nós tinha Nós era como se fossem Técnico de futebol Né Nós separávamos os mic que estava bom E alguns que estava menos E nós falávamos Ó Esse aqui vai ser o titular Esse vai ser reserva É Nós era como se fossem técnico Né Não A gente tinha um ponto De testar fone de ouvido Porque o fone Você liga ele no microfone Funciona como microfone E funcionou Eu falei Ah não Se der merda ali Se não funcionar Meu Deus O microfone está quase parando Gente Eu vou colocar o fone Mas assim Também Camila Eu acho que também Só foi na temporada Mesmo de verão Né Porque Os atores Suavam muito Né Cara Tipo assim Quando eles saiam de cena E vinha próximo de nós Assim Nossa Estava encharcado Os microfones Tinha que secar Colar outro Como é um negocinho Que nós colávamos neles O micropore É o microporo Que já estava saindo Quando eles já entram Em cena Já estava tudo Já saindo Não é caindo Mas é porque Suava Porque foi diferente Cada estação do ano Foi até diferente E deu uma melhorada Porque já Quando nós fomos Para o outono Para o inverno Eu não suava muito Era até mais suave Né Não Foi muito melhor Foi muito melhor Porque parecia Que A gente já conhecia a peça Né Então E nós já conhecia a peça Conhecia tudo Então assim Tudo Sabia os tempos Assim Ah não Vai dar Com certeza Para trocar A gente tira de um Coloca o outro E der pau Também teve essa parada Aí E assim No começo Nós ficava Louco Né Que nem eu falei Assim Do Pompeia Para o começo Lá na oficina Foi mó loucura Assim Chegaram Era para Cara Cagar sangue Né Acorda aí Acho que cagar sangue Não vale Assim O jeito Que eu falei E foi muito louco Nossa Meu Cara Porque Mano Porque nós tínhamos Que estar com o olho Em tudo Além de estar Vendo A banda Ver a galera Que vai sair Nossa Era Mil por hora Saca Não é à toa Que eu fui para ali De uma ambulância Lá no Rio de Janeiro Nossa É verdade Mas foi muito massa Assim Com a banda Também É assim Antes Antes do público Entrar O som era uma coisa E quando o público Entrava Parecia que era outro Saca Por causa do corpo Da galera Que não reflete Quando a sala Estava vazia Tinha aquelas reflexões Aí nós Fazia uma equalização Com a sala vazia E aí quando entrava Nós tinha que fazer Uma mínima equalização Com a sala cheia Não sei se você sentia isso Também Nos ensaios Essas paradas Entendeu O Ito Quando tocava Vazio Eu refletia pra caramba O Lagachinha tocando Eu refletia muito Assim Aí entrava Eu já sabia Quando começava Roda Viva Quando eu estava operando Até uma hora Que eu também operava Eu já sabia A primeira coisa Eu vou olhar pra banda Porque eles iam sentir Outra parada Outra parada Dos tom Aí eu já olhava Pro Ito O Ito já falava Mexia Olhar pro Lagachinha Já falava O Botelho Assim Também Porque mano Já mudava totalmente A sala Cada dia Acabava sendo Uma coisa diferente Até porque Às vezes Variava o público Enfim Às vezes Sei lá Tem mais pó Não sei o que O som O som mudava muito A gente Precisava ter sempre Muita comunicação Entre a banda E o som Isso é ótimo Na oficina É o ponto da banda E onde eu fico É bem em frente A mesa de som Então até Até tem uma comunicação Assim Razoável Não sei se é até Chato pra vocês Que aí fica com a gente Do lá A banda o tempo inteiro Pedindo pra aumentar Baixar as coisas Não, era Era assim Era Como é que é No som tem aquela Como é que fala Nossa, já vi cada coisa Luffy Wars, né No Roda Viva Era a Wars do som, mano Porque nós já olhava Todo mundo Aí tipo assim Tava bem Ia bem De repente olhava pra banda Como era o nome Da menina do cello Amanda, né Amanda Os microfones da Amanda Dava pau Nossa A gente tinha que ir lá Consertar Entrar Cara, mas Era um jogo Muito da hora Foi bem gostoso mesmo Trabalhar assim Se virando, sabe Fazer acontecer E no final E até o fim Todo mundo aplaudir Gostar, saca Era muito louco Assim O fígado Eu ficava Eu ficava Eu ficava Eu ficava preocupado Porque quando nós pegavam O material pra trabalhar E nós via Que não ia ser o material Que ia trazer Assim O que nós Usava no Sesc Nós já sabia disso Mas aí Eu via Que a galera falava Não, vamos fazer com isso E fizeram acontecer Saco Eu só ficava meio preocupado Tipo assim Eu via que dava Alguns problemas Nós ia lá Consertava Durante a peça Entrava em cena Cara Tipo assim Arrumar o mané Quando ele ficava ruim Quando ele cantava E eu trabalhar Com o Marcelo Drummond Era legal Que ele já falava Chega aí Pode entrar E fazer o zague dele Parecia que era até combinado Era massa também Isso Eu não gostava Quando acontecia isso A gente até sabia Fazer um esquema De nós entrar Para não dar uma caída Assim na peça Era legal Trabalhar com essa galera A Silvia também Não Quando você não conseguiu Você estava lá Trocando o microfone De alguém Eu tinha que entrar Isso Deixar a mesa sozinha No oficina Deixar a mesa sozinha Descer a escada rapidinho Nossa E quando Então é na banda Isso E quando o Gui me ligou Uma vez O Gui me ligou Foi o Gui Como era o nome Daquela menina Que fazia as letras Em inglês Maria É a Maria Foi a Maria Porque o Gui Deu um salve na Maria Para a Maria Fazer a sonoplastia Aí a Maria Falou que acho que não dava Aí o Gui me ligou Eu tenho como segurar A sonoplastia E eu logo pensei em quem Eu falei Mano E a chefinha Vai ficar sozinha Aí foi Acho que você chamou A Luana Aí eu fizemos uma temporada Eu na sonoplastia E você e a Luana E a Luana Começou a operar A operar A microfonar Me ajudar Na microfonação Trocar microfones Durante a peça E foi ótimo E a Luana Ela tem Já conhecia o teatro Totalmente E a Luana Já é Veia na casa E já conhecia Os atores Então eu tinha essa Eu acho que foi muito importante Isso Principalmente No Rio No Rio A situação Foi outra Porque foi Fora do teatro Que é a nossa Casa Em teatro Com todos esses problemas A gente Sabe mesmo Lidar Sabe Dar um jeitinho Com esses equipamentos No Rio Que foi aquela cidade Das artes Gigantesca Tudo assim Proporções Absurdas E E aí o anjo Entrava lá Não sei o que Tinha macaca Lá nas últimas galerias Assim E aí Meu Deus Será que essas antenas Vão cobrir Os microfones Vão funcionar lá Só que no Rio A gente foi sem Dinheiro Então O que a gente fez Com o dinheiro lá Que foi emprestado O dinheiro lá De produção Foi alugar os microfones Mas o resto Nós levamos do teatro Amplificadores Levamos um monte de coisa Pedestais Direct box E tal Lá eles tinham cabos E tal Só que também Era outra equipe Do Cidade das Artes Que não era De Rei da Vela Que não tinha uma coletividade Que era Sabe Chegava junto Assim No Rio Realmente estava Muito difícil Tinha poucos Poucos Trabalhadores No teatro Na Cidade das Artes Poucos técnicos Olha Olha só Eu estava falando Exatamente Da Luana De como No Rio Principalmente É A Luana chegou Estar na limusine Que está segurando Aniversário Limusine Nossa Dia de princesa E no Rio Passagem Relâmpago Era tudo Gigantesco E aí A gente Então foi uma montagem Difícil Eles não tinham ajuda Porque assim No Sesc A gente está acostumado Os caras vão ajudar A gente a montar O palco Sei lá Lá Tudo muito difícil Era pouca gente E assim E o cronograma E aí A direção de cena Sabe No nosso pé E assim Até peço perdão As pessoas As pessoas Porque lá Virei Nossa A chefinha No Rio de Janeiro Perdão Fábio O Otto As pessoas A banda Mas assim E ao coro Mas assim Eu sei que isso também Foi uma falta Uma coisa que A gente Podia ter feito Um trabalho De escuta Melhor De sacar Que a gente Estava ali No Rio Naquela situação Técnica De todas Todas Sabe Cada um Em um lugar A gente não estava Junto Uma semana A gente ficou Hospedada Em casas Arranjadas De amigos De parceiros Que cederam Que ajudaram Então a gente Não tinha assim A comunicação era ruim A gente não tinha Aquele café da manhã Aquele momento Que a gente conversava Sobre a nossa montagem Então um dia Eu estava com o Clevin Uma semana Outra eu estava Fui lá Para a Zona Sul Outra hora No recreio Era assim Uma loucura Longe Tudo muito longe E a gente chegava No teatro E também não tinha Nem Até comida Era assim Por nossa conta A gente tinha que Se preocupar Com muita coisa E a montagem Super difícil A gente tinha os microfones Mas assim As antenas Foram colocadas De uma forma Que eu não Sabe Na primeira semana Eu não achei Que funcionou E a gente pediu Para mudar E era tudo E eu me estressava Eu fiquei muito estressada O Clevinho Também Passou mal O Clevinho Que é super tranquilo Me passa tranquilidade Paz Quando eu estou muito nervosa Eu falo Clevinho E ele vai e fala Não, vai dar tudo certo Tranquilão Tranquilão Mas lá no Rio Realmente Foi essa coisa Acho que talvez O couro Não tenha Sacado Mas assim Acho que agora Claro que a gente sabe Mas Que a gente foi Mas não tinha o recurso Que a gente tinha O Sesc Que a gente tinha Apesar de ser maravilhoso A Cidade das Artes Um teatro maravilhoso Sabe Ficou lindo O vídeo Estava maravilhoso A Cidade das Artes E assim Me deleitava Mais do que eu via Mas assim Por um momento Se eu piscasse E o que eu estava Na verdade Eu comecei a falar Pela Luana Microfonista Que o Clevinho No Cidade das Artes Fica no monitor Eu no PA E a Luana Fica trocando microfone E tal Então assim A gente tinha Uma conexão Assim muito Muito sinistra Tipo assim Eu olhei Já ouvindo no fone Falei Meu Deus O microfone do Ben Silvio Vai pifar Começou a pifar Ele vai abrir Ele vai começar a cantar Sem fantasia Ai meu Deus Cadê a Luana Cadê a Luana Ligava o Intercom Ninguém me atendia Nesse Intercom Lá pro palco Aqueles caras lá Ninguém nunca me atendia O Intercom O Clevinho também E aí Aí a Luana Assim aparece Assim com o microfone Tudo meio errado Um dia Assim né Ai o O Ben Silvio No exato segundo Que o negócio Que é parar Ai o Ben Silvio Sabe Então É uma coisa mesmo De ficar ligado Mesmo em tudo De estar De conhecer De estar ali na peça Né Isso era legal Né O que a gente tirou Tecnicamente Né Porque Foi muito bom Importante A gente estar ali Mas foi um momento Que a gente já estava Um pouco Desgastado Mas foi muito Mas foi muito bom Muito bonito É Pode falar Nossa E a gente lá Naquele Passei mal Todo mundo Passando mal Comi um negócio Lá Uma comida Estranha Que eu passei Muito mal Foi trabalhar Passando mal Mas Mas assim Mas assim Também Cada casa Que nós ia fazer Os trampos Com Roda Viva Cada casa O ambiente do som Era diferente Né Nós se acostumamos Um pouco Lá no Oficina Com o ambiente De som Aí nós vamos Chegar lá No Cidade das Artes Aquele puta Castelo Lá Parecia Aquelas igrejas Lá da Itália Por dentro Lá Reflexões Reverb Só faltou Sair o corcundo De notdrama Porque Meu Assim A galera chega Falando A banda também Tocando Já é uma outra parada Ainda estava acostumado Com Com um negocinho Mais fechadinho Né Também foi Um pouco Foi um pouco Trabalhoso Achar O ZQ certinho Né Para a galera Ouvir A gente Microfonava Tudo que tinha direito O PA O monitor O teatro O microfone contado Então a gente fazia Tudo mais sequinho E fora que já tem O próprio som Ali natural O som da banda Da percussão Principalmente Ele É que o Oficina Ele é tão diferente Que nenhum lugar Que a gente Vai fazer É parecido Então Muda o som E Porque inclusive Muda a encenação Né Assim A banda No Oficina Ela está no meio E está tudo acontecendo Ali com a banda Aí quando a gente vai Para esses teatros Às vezes a banda Ela vai para o fundo Do palco E aí a gente não tem A pista Ou em alguns lugares Tem alguma coisa Adaptada Para ser a pista Do teatro Então também muda Porque os atores Que faziam as coisas Num canto do teatro Agora estão fazendo Do lado da banda Então assim A cada Cada Das casas Que a gente foi Realmente Muda tudo Porque muda o som Porque a peça Tinha que se transformar A gente mudava A encenação Para cada lugar Assim É muita loucura Aquele teatro Que a gente pegou Foi em Guarulhos Era bom Mimim Você vê uma ideia Isso que eu ia falar Do Guarulhos O Guarulhos O Guarulhos tão pequenininho Para depois Cidade das Artes Que era imensa Assim saca E o Guarulhos também Eu acho que o Guarulhos também Assim Eu falo pela parte do som Sem ser das outras Partes técnicas Que eu acho que Para mim ali no Guarulhos Foi mais fácil Para mim eu acho Para mim foi super difícil É porque É verdade Para você foi difícil Eu ficava numa cabine Não dá para ver nada Mas só que Para mim trabalhar Com a banda Para mim No monitor Foi mais suave Sabe Por ser pequeno Também uma mesa boa Eu já conheci os atalhos E tudo E também Eu fiquei bem pertinho Da banda Também né Já ficava olhando Para o Boteiro O Boteiro dava sinais A banda dava sinais Eu acho que o Guarulhos Foi mais Não Tudo foi tranquilo Mas assim O menos trabalhoso Para mim na parte Do monitor Foi em Guarulhos Mas só que Para você já foi diferente Que colocaram E colocaram você Naquele casinho Estava assim Eu quero voltar Para a oficina Porque assim Ótimo A gente tinha Todo o levantamento Mas assim Era esquisito Eu tinha que ficar Descendo toda hora Não funcionava nunca Aqueles iPads Não funciona A gente desce E ele desconecta Eu ficava subindo E descendo Era longe O som na cabine Era totalmente diferente Mas caixinhas bem Não dava para sacar O som do espaço O som do público É Eu acho que Na oficina Você está lá E é para procurar Uma peça Assim dessas Ou você acaba Tipo desligando Você fala Não Vamos confiar Que agora já está bom Mas assim Você não sente o prazer De ouvir o som Como Sei lá Não sei exatamente Como o público Está ouvindo Então É isso Era muito técnico Muito chato Operar Em lugares Assim Que você fica Na cabine E a referência É totalmente diferente Sabe Desses teatros O que eu gosto mais De operar É o de Santos SESC Santos É o mais legal Porque a gente Sempre consegue Ficar no próprio Ficar no público E o som é ótimo É maravilhoso Esse teatro Fora também Nas montagens Os teatros menores Davam um pouco De palco Com as outras Com a outra galera Da técnica Tinha que passar fio Aí tinha Cinografia Tinha iluminação Eu lembro que Na casa Lá no Série das Artes Eu queria pôr uma antena Que ia ficar Ideal A antena A pegar todos os microfones Mas não podia Por causa da árvore Onde a Varia que iria colocar Eu falei Puta e agora Onde eu vou colocar isso Tinha essas questões Até de onde vai Colocar a banda É Onde ia colocar 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 a banda Tinha o trampo Do piano Tinha onde Eu ia colocar Onde nós ia Colocar É porque Sempre quando nós Ia viajar Ir para Para as outras Casas Assim Sempre tinha um esquema De outro desenho Do som Porque nós sempre Pegou o desenho Do Sesc O desenho do Sesc Nós levamos para alguns lugares Mas ajustamos algumas coisas Mas quando chegou Em outras casas Tinha que Ver o piano Que era com calda Ou aquele piano De estante E também tinha Um esquema dos monitores Para os músicos Também Que era outra parada Que não podia pôr Que já ia sair lá Da cena Eu falei Mano Era muito louco Essa parada aí Por mais que Quando chegava Era muito estranho Nos palcos grandes Parecia que tinha que ser Um pouco mais reduzida A parada de Colocar a antena E os monitores Aí nos pequenininhos Parecia Que eu já podia Mais abrir Era o contrário Sacas Por causa dos espaços Uma coisa que eu lembrei Bastante Que a gente gastava Bastante tempo É um trabalho de som Inclusive Nesses lugares Que tem Tem um efeito Que acontece Que é assim Quando Você começa a ficar Muito longe Da caixa de som Tem um tempo Que é o tempo Do som sair até a caixa Para você escutar E na oficina Isso a gente A gente já sofre com isso Mas tem esse lance Do oficina Eu digo assim Da companhia Que as peças Nunca elas acontecem Só no palco Inclusive o próprio Teatro Oficina É uma pista Então a ação Ela ocorre Em espaços Muito diferentes E a gente já tem Um pouco esse problema Mas quando você tem Um palco italiano Você tem aquele palco E você coloca os atores Atuando no meio Da plateia Esses teatros Eles não são preparados Para isso Então eles não tem Caixas de som De retorno No meio da plateia E também não tem Inclusive iluminação Na plateia Então tem Muitas dificuldades Que a gente encontra Para tentar usar o teatro De uma maneira Diferente da qual Ele foi projetado E aí a gente gastava Muito tempo Para entender Onde podia acontecer As músicas Porque às vezes O ator Ele queria cantar Uma música Do outro lado Do teatro Só que era tão longe Do som Que ele cantava Sentindo que ele estava No tempo E ele estava cantando Um segundo Depois da música Dois segundos Depois A gente ficava Gostava muito tempo Lembro disso Das passagens de som Assim Vamos passar tal música E não Esse lugar Não está rolando Está muito longe Então a gente Começava a delimitar Então no fundo Quem vai cantar De microfone Só pode ir até aqui Quem está sem microfone Pode ir até o fundo Do teatro E isso Inclusive também Para os sinais De microfone Das antenas Os microfones sem fio A gente gastava Muito tempo Isso Adaptando a peça Não só A encenação Para cada espaço Mas adaptando Para tecnicamente O que era possível Que assim Às vezes Mesmo o Sesc Tem uns puta equipamentos A gente quer usar De uma maneira Tão diferente Que os mesmos Equipamentos Não dão conta E na oficina Mesmo com menos coisa A gente consegue dar conta Porque é o nosso espaço É o esquema Do sevirologia Que nós fazíamos Na oficina Chegava no Eu lembro que Nós chegávamos Assim Eu não sei Nós saímos para Santos Com Roda Viva Agora eu não lembro Foi Foi né Acho que foi em Santos mesmo Que chegou lá Também tinha um técnico De som louco também Acho que era o gringo Também tinha a loucura dele E nós queríamos usar a antena Não tinha espaço Ele pegou a antena Colocou lá no meio De ponta cabeça Eu falei Nossa Será que vai rolar E rolou Também foi Mano Por causa dessa parada aí De não ter um delay Quando o Roderick Ia lá Nos cafundé Lá Perda do chefinho A banda do outro lado Tipo Roderick 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 no outro gol E a banda do outro gol E querendo se comunicar Assim Saca Precisava desse reverb Chegar Que nem escola de samba Era muito louco Isso mano Que também fez a chefinha Ficar doida Não é chefinho Ah Mas rolou Eu gostei muito Não Sempre rolou Pra mais Santos Foi bom No Rio Sempre Sempre deu um certo Uma semana Eu falei Nossa Essa foi boa Foi perfeita Perfeita Acho que foi a penúltima A última Assim Que eu tava assim Ai que maravilha Deu tudo certo Os microfones não deram pau Acho que foi um Não Foi um sábado só Maravilhoso Que nada deu errado Mas sempre acontece Alguma coisinha Tem Tem Não Mas eu já tava Já Afinado Com essas coisinhas Que dava problema Tanto que até No oficina Quando Depois parou De dar problema Eu estudava Algumas coisinhas Mínimas E aí rolou Tudo Tranquilão Banda Tranquilo É Deixa eu ver Se eu Tenho mais alguma coisa Fiz uma Anotaçãozinha A Luana tá aí ainda? É que eu não vejo Quem tá É Se a Luana quiser Falar alguma coisa Eu tô Ai Luana Por que você não fala Véi Ô véi E aí Gente Boa noite Tudo bom? Parabéns Parabéns Quem não sabe A Luana Tá começando 21 anos Hoje 18 Olha aí Tá vendo? Gente Boa noite Eu tava escutando Vocês Vou falar rapidinho Eu tava escutando Vocês falando Do De adaptar a peça Pra outros espaços E é muito engraçado Porque o que fica Pra mim assim Porque a gente Passa a peça inteira Ensaiando no Teatro de Cina Que é aquela pista Que a gente domina Aquele espaço A gente já Já conhece muito bem As dificuldades E as possibilidades Também daquele teatro E aí Quando a gente vai Pra SESC Cidade das Artes Teatro Municipal Que é um Falco italiano Que é Outra estrutura Porque geralmente O que eu aprendi Com essa equipe de som Que eu não era Da equipe de som Era da iluminação Eu aprendi A microfonar Fui aprender A ouvir o som A prestar atenção No som Em Roda Viva E aí Quando eu penso Quando a gente Passa o tempo todo Ensaiando a peça Na oficina Quando a gente vai Pra um outro espaço Outra arquitetura E não tem tempo De descobrir A peça Nesse espaço Porque Geralmente É um luxo Porque a gente Ainda consegue Ficar uma semana Nesse SESC Cidade das Artes Coisas que outras Companhias Outros grupos Não tem disponível Uma semana Pra montar Ensaiar E é pouco tempo Cinco dias A gente não consegue Descobrir Eu lembro muito bem Porque eu lembro Que eu tinha que saber Muito bem a peça E o roteiro De cada ator Pra encontrar com eles Durante a peça Acontecendo Pra trocar pilha De microfone Pra levar Microfone bastão Porque às vezes O lapela É aquele microfone Que fica aqui Não pega Fora do palco Por conta de antena Só mesmo o bastão Então sim E eu tirava de um ator E levava pro outro E foi muito divertido também Porque eu fiquei Eu saí da zona Da zona de conforto E aí você está Na sua área Você sabe muito bem Você conhece O equipamento E de repente Eu me vejo Tendo que aprender Uma coisa nova E numa peça Que é um musical Igual a onda rica Mas foi Um grande aprendizado Eu me diverti muito Foi assim Descoberta Mas também Foi diversão E assim Camila Sempre muito generosa De passar Porque ela sabe Muito bem Falando E também Confiando Eu acho que Essa equipe Clevinho Camila E eu Teve esse lance De ninguém solta A mão de ninguém Porque se você pensar Que é um musical Com a quantidade De atores Com a precariedade Dos microfones De condição De números disponíveis De microfones Somos guerreiros E assim A gente confiava Muito No outro Camila Ela ficava Às vezes Assim Não estou conseguindo Comunicação Mas ao mesmo tempo Parecia o fantasma Da Luana Com o microfone Bastão E ao mesmo tempo O Clevinho Também Coisas de banda No meio da peça A gente Tinha que entrar No meio da banda Levar uma filha Para o microfone Da Amanda Mas assim Foi muito legal Eu acho que Eu agora Só vou querer Trabalhar no som É mentira Não vem mano Vem pro time É do time Mas eu acho Que essa é uma coisa Que ela surgiu A última cena Ali Do No final Quando a gente Tira o microfone Do Ben Silver Na cena do suicídio Foi uma cena Que ela não existia E ela começou A existir Por conta Da gente Zelada Para aquele equipamento A gente Tirar aquele equipamento Porque a gente Sabe Que se o ator Vai ali Vai fazer toda uma coreografia De cair Na cena De morrer Ele morre Naquela cena E tem o fígado Aquela coisa Que meleca E mole o microfone Não dava Para toda a peça A gente ter um microfone novo Mesmo ele sendo O nosso Ben Silver Então foi criada Uma cena A partir da dificuldade Pelo cuidado Com aquele equipamento E assim É uma das cenas Ela é muito forte Porque é um momento Que todas as áreas Elas aparecem O pessoal da iluminação Vai para a pista Direção de cena Vai para a pista Eu como técnica de som Naquele momento Vou para a pista E todo mundo Tatuando ali É um momento Do rito ali Esse ídolo Vai se suicidar E assim Para mim Eu falei para a Camila Dessa cena Que quando eu ia Tirar o microfone Do Ben Silver É um silêncio É um momento De silêncio É uma coisa Assim que Tem ali o Gui Que fazia o personagem Do Anjo Na bateria E ele Era um silêncio Era uma coisa Assim que aí Eu tirava o microfone Era como se eu estivesse Tirando a voz Daquele E eu incorporava Muito difícil Eu saia com aquele microfone Na mão Tipo Eu estou a favor do ídolo E eu passava atrás Do público Segurando o microfone E como se eu estivesse A voz do ídolo Então Foi maravilhoso Gente Claro que a gente Teve vários problemas Por descobrir mesmo A peça Em outros espaços E até mesmo No nosso Porque quando a gente Está no nosso diálogo Lá na oficina A gente se depara Com a condição Dos nossos equipamentos Serem muito antigos E é isso Eu adorei Tá gente É isso Eu também adorei Foi ótimo Essa É incrível É que na oficina Tem isso Assim A gente acaba passando Um pouquinho Pelas áreas Assim Sabe Não Às vezes Não necessariamente Na peça Mas assim Alguns eventos Que acontecem Então Sei lá Eu já fiz Bim-bim Sabe De vez em quando Lá eu ligo A luz A mesa de luz Até porque O princípio É um pouquinho Semelhante Assim De sinal De fluxo De sinal Então Mas eu acho Interessante isso Sabe O interesse Pelas áreas E foi boa Foram muito boas Essas lives Assim Para a gente sacar A direção de cena Na arquitetura Na arquitetura Dos objetos Sendo Não se fazia ideia Da história Dos objetos Que elas falaram Porque o nosso processo Na oficina Ele é sempre Muito corrido Ou a gente Está ensaiando Uma peça Ou a gente Às vezes Está com uma peça Encarcada Já está ensaiando Outra E às vezes A gente só conversa Mesmo Só vai conversar Depois Que foi a peça É no barco de gode Ou quando a gente Contra alguém Nossa, eu adorava Aquela maquiagem Que você usava E ela vai Explica Por que ela fazia Aquela maquiagem O figurino Não é que a gente Não converse Durante o processo É que às vezes São muitas falas E muitas coisas Aconteceram Muitas coisas Eu falei Na live De iluminação Porque É um momento Um momento Que sai É um momento De experimentar Muitas coisas É a hora Que você As áreas Elas estão Ali propondo Coisas E é um momento Muito de cada área Depois que a gente Consegue Juntar E às vezes Conversar E é isso É riquíssimo Estar no oficina Se dispor A aprender Muito dessa companhia Dessas áreas Porque eu acho Que todas as áreas De teatro Dentro do oficina Ela tem Ela é especial Por ser Naquele teatro E por ser Nessa companhia É uma coisa Que eu Como estou ali Um tempo Também Já tive Condições De aprender Muito ali De outras áreas E também A coisa De observar O trabalho Do outro Eu acho Que eu Quando eu vou Para o som Eu consigo Enxergar A iluminação Ver E foi muito Bom Esse processo Porque eu me Aproximei Muito Da banda Assim A gente Tinha que se relacionar Todo o tempo E é uma coisa Às vezes o Felipe Estava lá tocando Ele queria indicar Alguma coisa Para a gente Ele continuava tocando E ele assim Só no olhar Assim É muito legal Era na mímica Que nós ganhávamos Na mímica Nós ganhávamos O problema Que estava tendo Se botar ele Para o lado esquerdo Essa bicha É lá do lado Fazer o esqueminha dele Mas pensei Que estava jogando Truco Nós já sacávamos Toda isso Às vezes É a mímica Do desespero Assim Eu fazendo Cara de desespero Lá na banda Tocando E vocês Um cara de desespero Sem saber O que que é Assim Nossa Era muito louco Era da hora mesmo Cara Na banda O problema Geralmente Era mal contato A gente chegava lá Apertava Aqueles cabos Nossa Já vi Já aconteceu Tanta coisa Já vi gente Derrubar coisa No Felipe Derrubar o microfone Não E o Mano lá Como é que é Quando nós viajávamos O Juliano Nossa Quando o Juliano Ele era o Heavy metal Do rolê Nossa Quando ele estourava Mentira Toca pra caralho Não Ele toca pra caramba É uma puta música Quando ele estourava Quando ele estourava As cordas E aí eu via Que deu alguma coisa No som Assim Eu ficava que nem Pra saber Quando eu ia ver Foi o Juliano Que estourou a corda Ou a sanfona dele Quando ele estourou o P2 Nossa Naquele dia Foi foda Pra ele saber O que foi o problema Que ele deu uma estouradinha Mas era da hora Tá Então Então é isso Gente Prestar atenção Na voz No som Também Porque Ele também existe Não Assim Porque as vezes A gente presta A gente Lembra Do som Só quando Dá errado Tipo Ai Mas ele Mas é muito Bom Quando a gente consegue Ter essa clareza Assim Nas vozes Na banda E isso em todos Os lugares Todo mundo pensa Nas luzes Lindas E nas shows Espetáculos Sabe Sei lá Tô viajando um pouco Mas assim Você vai num Num cinema Você não fala Nossa O som Desse cinema É ruim Não Mas começou A sacar Mesmo Essas paradas Até eu também Mas assim Não é questão De ruim É questão De fazer o melhor Possível Com o que Com o que Nós temos Né E é isso Ele Serve pra você Comunicar Fala Luana Eu tô brincando Com você Porque isso aqui Que eu acabei de fazer É Que eu acabei de ativar O meu microfone Né Eu fiquei aqui Tentando falar alguma coisa Com o microfone desativado Que é mais ou menos Isso Nossa Rolada Pegadinha É Também tinha uma parada Assim Quando nós trabalhava Com uma mesa Basta Cheia de microfone Cheia de microfone Cara E aí Quando entrava O Roderick Ou a Camila Qualquer outra pessoa Silva Assim O Mané Aí nós estava Olhando pra outra coisa Aí quando eles entravam Nós esqueci De desmutar Nossa Também tinha essas paradas Aí cara Que meu Só que cara Era muita coisa Não precisa prestar atenção Muita coisa mesmo Então Viva Os operários Exus De Teatro Oficina Galera Todas Galera aí Que trabalhou no Roda Viva Todas as pessoas Todo mundo Gostei massa Foi muito bom Aprendi vários Bang Louco mesmo A se virar Correr Mano Me senti Aqueles caras De Formula 1 Quando vai trocar as rodas Sabe Mano Mas valeu Valeu Roda Viva É nóis Cara Até a próxima Exato Ao couro Bom Valeu gente Por estarmos aqui No Veja A hora da gente Se encontrar de novo No teatro Porque fazendo teatro online Cada um cuida do seu som É maravilhoso Que isso existe Que a gente faça Fazer as lives Tudo Mas não vejo A hora da gente Se encontrar Para passar um som Passar um nervoso Lá no teatro Mexer nesses microfones Que devem estar Já sem funcionar As caixas de som Devem estar Tudo com maior contato Ser maravilhoso Pois é gente Então aí Façam Um pix Uma contribuição Para o Cadê a Luana Vai dar um Então te chamo aí Luana Tchau gente Obrigada Por participar De mais uma live Tchau Tchau Muito bom Poder conversar E dividir Sobre o nosso Processo de criação Acho que está sendo Um momento muito legal Para a gente refletir Sobre o nosso processo E as condições Com que a gente Trabalha lá no teatro Então contribua aí Se você puder Faça um pix Para a compra Manutenção Desse espaço A compra Só temos A lei O microfone E X e Y É isso Temos quatro lapelas Funcionando Nossa próxima peça A gente vai precisar De mais Maravilha gente Pessoal Tchau É nóis Faltam som aí DJ Para nós no universo Só existe paz e amores Nós só cantamos um verso Que fala em flores 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 Aqui nos fale de guerra Morte, miséria, terrores Quando nos falam de terra Mandamos flores 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 Quem não gostou Nessa festa Saia daqui de horrores Nos divertimos a festa Que tome flores 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 Para todos Vivos Amor 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 Obrigado.